Corinthians, o Angel Romero, ele será titular no derby de domingo, Renato Augusto como companheiro do Paraguai. Depois, Steve Mendoza também foi testado. Essa é a única dúvida no ataque. Certeza de que no meio de campo, como Elias vai perder vários jogos por disputar a Copa América, ele não enfrenta ao Palmeiras a ideia de dar sequência de jogo ao volante Bruno Henrique, que já foi titular no empate contra o Fluminense. Nós ouvimos o zagueiro experiente Dudra Serra, novo titular deste setor defensivo, e ele falou do clássico de domingo contra o Verdão. Lógico que esses ingredientes a mais aí vai com que apimentar um pouquinho mais o clássico, mas você também tem que ter cabeça fria, cabeça no lugar para você fazer o seu trabalho para que não venha atrapalhar o nervosismo na hora de você decidir ou uma jogada, ou um chute a gol, ou um posicionamento. Então temos que ter tranquilidade e concentração o máximo para que a gente consiga a vitória. Bem, aí a palavra então de Dudra Senna seguirá como titular por muito tempo. Ele ganhou não só a posição de Felipe, mas o Corinthians espera vender. Se não só Felipe, mas também Gil. Os dois jogadores têm propostas. Napoli quer o jogador Felipe, enquanto na Alemanha o Wolfsburg já sondou o Gil. Um jogador será vendido. Se tiver proposta para os dois, não vai se opor em perder dois atletas da mesma posição.